Como era bom jogar com você, sinto saudades do nosso passado Eu fui pro São Paulo, onde eu seco no tricolor Falavam que eu era melhor que você, nunca não convocou e foi criticado Até hoje tenta entender Era gancho e Neymar, era outro patamar Pois o ganso se afopou e o Ney veio a deslanchar Saudades daquele tempo, dava mó empolgação De ver Neymar e Ganso deitando na seleção Era gancho e Neymar, era outro patamar Pois o ganso se afopou e o Ney veio a deslanchar Saudades daquele tempo, dava mó empolgação De ver Neymar e Ganso deitando na seleção Pode falar Como era bom jogar com você, sinto saudade do nosso passado Eu fui pro São Paulo, não deu certo e colou Falavam que eu era melhor que você, nunca não convocou e foi criticado Até hoje tenta entender Era Ganso e Neymar, era outro patamar, pois o Ganso se afogou e o Ney veio a deslanchar Saudades daquele tempo, dava mão em poucação, de ver Neymar e Ganso deitando na seleção Era Ganso e Neymar, era outro patamar, pois o Ganso se afogou e o Ney veio a deslanchar Saudades daquele tempo, dava mão em poucação, de ver Neymar e Ganso deitando na seleção Salve rapaziada, o canal chegou a 35 mil inscritos Quando chegar a 50 mil inscritos, vocês vão ter uma surpresa O canal vai ficar totalmente diferente, com outra qualidade Vocês vão se surpreender, demorou? Tamo junto, se inscreve no canal, compartilha, mostra para os seus amigos E é nóis, lembrando que as faródias são diariamente Tamo junto, valeu, falou!